Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Roseli, triste notícia é essa, mas Passos confirmou na noite de ontem, então, a quarta morte por dengue na cidade, somente neste ano de 2023. Ontem, como noticiamos aqui no Jornal da Onda, nas duas edições, a cidade, a Santa Casa, já está adotando um plano de contingência da doença para evitar a proliferação e também a epidemia que está em uma situação lastrosa na cidade. Essa nova morte, Roseli, confirmada em Passos, é de um homem de 59 anos que possuía comorbidades. Foram coletados materiais dele e enviados à Fundação Ezequiel Dias, a Funede. E também trago uma atualização que Lavras, também, aqui no sul de Minas, ontem, noticiamos aqui que tinha confirmado a primeira morte. Hoje, ontem à noite, já confirmou a segunda morte em decorrência da dengue, lá no município de Lavras, Roseli. Foi confirmado, então, pela administração municipal. Muito triste isso. As pessoas têm que cuidar aí dos seus quintais, ajudar aí, porque, senão, não vai adiantar nada esse plano de contingência da Santa Casa e todo o fumacê que a prefeitura está disponibilizando aí. As populações precisam também ajudar. Não é mesmo, João Vitor? Precisa fazer a sua parte, né?